Nota Games de volta, e Gurizada dessa vez, um vídeo falando sobre a DLC 3.0, isso mesmo Gurizada O que a gente achou que ia ser lançado apenas em 2019, lá em janeiro, ou até fevereiro, ou até março Vai vir muito antes do esperado A DLC 3.0 foi confirmada para a data do dia 6 de dezembro E algumas dessas informações eu vou dizer agora para vocês Então, a primeira delas são dois estádios novos que vão ter aí no PES 2019 O primeiro deles é o estádio The Clip, do time Feyenoord, da Holanda Que isso daí, manos, é um estádio que é uma total surpresa para todos, ninguém estava esperando E o outro que já tinha sido anunciado, que é o Palestra Itália O Palestra Itália, o antigo estádio do Palmeiras Então, esses dois estádios vão ser adicionados nessa DLC já da 3.0 Porém, não vai ter mais nenhum estádio nessa DLC Mas pode ser que numa próxima ainda a gente vá ter novos estádios Como o do Celtic, que já tinha havido sido informado pelo gerente da marca PES Que poderia ter, mas ainda não teve Mas pode ser que tenha numa próxima DLC Outra coisa que vai ter são as novas faces Que muita gente sabe que sempre vem uma face nova Ou então para substituir alguma antiga Porém, velho, vai ser apenas 50 faces Isso incluindo de jogadores novos adicionados De faces novas adicionadas Ou então de faces que já tinham E vão ser apenas modificadas Isso é um número bem baixo Bem decepcionante Porque a gente esperava que tivesse muito mais faces Principalmente para os times brasileiros Porém, não vai ter São só 50 faces Nada confirmado ainda de quem são De todas as 50 Mas a gente já tem aqui alguns Alguns confirmados Que é o Farman O Benteios O Mascarell O Cerdar E Uchi Esses jogadores aí do Schalke 04 Que já foram confirmados pela Konami Bora botar uma lida aqui para vocês Sobre a descrição da DLC Que foi escrito aí No Twitter, né? Do PES Então vamos ao resumo Então, a Konami anunciou hoje Que o Data Pack 3.0 para o PES 2019 Estará disponível via download gratuito Para todas as plataformas PS4, Xbox One e PC No dia 6 de dezembro de 2018 A DLC 3.0 vai contar com a introdução De dois novos estádios Que eu já tinha confirmado ali antes E kits de equipe Então vai ter uniformes também De alguns times Que vão ser atualizados Bem como Uma nova gama de chuteiras E bolas novas Que também sempre adicionam Uma ou outra, né? A atualização mais recente Acrescenta O Decurpe do Feyenoord E o Estádio Palestalha do Palmeiras O antigo estádio do Palmeiras, né? Que foi entre 1917 e 2010 Nos modos diurno e noturno Permitindo que os jogadores Experimentem os estádios De 51 mil e 44 mil lugares Em detalhes durante o dia E sob os holofotes Outras adições incluem Um túnel de entrada renovado Para o Anfield E faces de jogadores Atualizada para o Schalke 04 O equipamento do jogador Também verá mudanças adicionais Como atualizações De várias marcas esportivas importantes Novas bolas da Nike Da Adidas Foram adicionadas Juntamente com novas chuteiras Como a Copa da Adidas E a Predator Entre outras novidades Da New Balance Puma, Mizuno e Umbro Para manter as aparências Dos jogadores atualizadas Atualizações adicionais De equipamentos Incluem novos kits de jogadores Para Ucrânia, Peru, Tailândia Corinthians e Vasco Espero que tenham gostado Da matéria de hoje Comentem bastante Pois é a interação de vocês Que nos motiva a escrever Então Gurizada No mais É isso aí A descrição Dessa DLC 3.0 Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês Querem dar alguma sugestão Ou fazer alguma crítica Mano Comentem bastante aqui embaixo Beleza? E deixem bastante like Mano Vamos tentar bater aí 500 likes nesse vídeo Cara Estou voltando agora Para postar mais vídeo no Youtube Eu estava meio parado Porque eu estou fazendo também Bastante lives No StreamCraft E lá na AnimoTV Vou deixar os links aqui na descrição Me sigam lá Me sigam Eu estou fazendo bastante lives Não só de PES Mas também de Free Fire Para o BG Mobile Vou fazer o PES Mobile Também que está chegando aí Dia 13 de setembro Então manos Sigam lá Sigam lá E participem Acompanhem as lives Que eu estou fazendo lá Vou trazer mais vídeos aqui Vou continuar com a Master League Vou continuar com o Ron Estrelato Mas eu preciso que vocês acompanhem Deixem o like E comentem bastante Beleza, galerinha? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Nos vemos na próxima live Espero vocês lá Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau